O Sebrae Mais é uma proposta de capacitação para empreendedores que querem aprofundar a sua gestão. Em temas como gestão de qualidade, gestão de pessoas, finanças, marketing, gestão estratégica. E ele tem uma característica que não é só aprender, é aprender e fazer. Aquele empreendedor que já tem uma gestão, que ele entende assim, ela está funcionando bem e eu quero me aprofundar nela. Eu quero acabar de chegar, algumas coisinhas que estão faltando. Então ele vai para a aula, depois o consultor vem até a empresa com ele e no final do programa ele não vai ter aprendido, por exemplo, sobre gestão financeira. Ele vai ter colocado para rodar a gestão financeira na empresa dele. Por exemplo, trabalhando com o aspecto da gestão financeira. Ela precisa ter alguns controles básicos, ela precisa ter uma gestão básica e mínima sobre alguns controles voltados para a gestão financeira. Como o próprio nome diz, Sebrae Mais, gestão financeira avançada, nós vamos ajudar a esta empresa a dar um passo a mais no nível de gestão que ela tem. Algumas coisas são em sala de aula. Então o participante vai para a sala de aula, aprende alguns conceitos. Mas o que é mais no Sebrae Mais é o fato de que o empreendedor pega aquilo que ele aprendeu, coloca para funcionar na empresa e ele tem um acompanhamento dos consultores do Sebrae. Esse acompanhamento em alguns programas é a distância, em outros programas o consultor vai até a empresa e faz junto com o empresário. O consultor vai dar um aporte para essas empresas como se fosse uma tutoria. Então ele tem bastante atividade, bastante coisa para fazer na sua empresa e nós ficamos como um apoio para poder orientá-lo nessas decisões. A gente procurou o programa do Sebrae, na verdade, quando a gente estava numa fase de transição da nossa empresa. A gente tinha mudado de uma sede menor para uma sede bem maior, que é a que nós estamos hoje, e trouxe alguns desafios novos para o negócio e para a gestão. E eu entendi a importância do empreendedor estar junto, de fazer esse processo juntos. E foi realmente um divisor de águas na nossa trajetória, porque eu acredito que o que a gente desenhou naquele momento no programa de consultoria é a base que nós temos até hoje e possibilitou todo o crescimento que a gente teve nesses anos todos. Foi um programa muito prático, com a teoria somente a necessária realmente. Eles trazem as ferramentas, trazem as explicações e a gente trabalha na própria empresa com tudo isso. Então, a gente volta para o Sebrae com as planilhas preenchidas com as nossas próprias informações e eles nos ajudam a utilizar essas ferramentas e esses números para potencializar nossos negócios. Então, isso realmente foi o mais importante. Aqui no escritório regional, nós temos a área de atuação, especificamente aqui no escritório de São José do Rio Preto. O nosso telefone é o 3214-6670 e a nossa equipe está à disposição para poder atender e orientar o melhor.